Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer essa bolsinha multiuso que é a que eu mais vendo aqui no meu ateliê. Essa é aquela bolsinha que é pau pra toda obra, que eles falam, né? Que é a que cabe tudo, cabe identidade aqui dentro, absorvente, chave, cartão, nota, cabe de tudo aqui dentro. Então, se a cliente quer uma bolsinha multiuso, é essa. É essa que cabe tudo, que às vezes tem uma pequenininha que não cabe a identidade, e essa aqui cabe tudinho. Então, se você quer aprender a fazer essa que é a que mais tem saída, fique aqui no canal, vamos assistir, que ela é muito fácil e rápida de ser feita. Então, vamos ao passo a passo? Pra fazer ela, aqui eu tô utilizando um corte medindo 20 cm de altura por 15 de largura. Esse meu zíper aqui é um pouquinho maior, ele tem 18 cm. Cortei aqui no tecido uma vez no tricoline, e uma vez no tecido de forro. E aqui a manta também. Aqui pra alcinha, 3x4. Aqui eu vou estruturar a manta no meu tecido principal. Aqui já está estruturado. Aqui eu tô utilizando tricoline, mas se você tiver qualquer outro tecido, você pode usar. Tem até uma que eu fiz aqui com o jeans, retalho de jeans, que deu super certo também. Aqui eu destaquei o zíper, coloquei o direito do zíper, do dentinho pra baixo, com o direito do tecido. E vou começar a pregar. Eu deixo uma distância dele a mais do que o tamanho do tecido, pra ficar mais fácil de montar ele depois. Depois, eu prego aqui, dou o retrocesso pra não desmanchar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco aqui, ó, direito do zíper com o direito do tecido. E vou pregar. Aqui o dentinho tá pra dentro do tecido. Que é a distância de um calcador mesmo. Não precisa trocar. Aqui agora eu vou colocar direito do tecido de forro com o direito do tecido. E vou pregar ele aqui no mesmo lugar onde eu preguei esse outro tecido. Em cima do zíper. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu vou pregar da mesma forma. Ah, e se você chegou aqui agora, esse é um canal de costura criativa. Onde eu posto vídeo novo todos os dias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê uma olhada aí nos vídeos que a gente já postou, que tem muita coisa legal. Que agora eu vou desvirar. Eu estico aqui um pouquinho, olha. E agora eu vou passar uma costura, um pês-ponto, pra segurar esse tecido aqui no lugar. Aqui a distância de um calcador que eu tô utilizando. Aqui tem playlist de máscara, playlist de necessaire, de carteira, de bolsa. Eu tenho certeza que você vai gostar de algum deles. E aqui eu venho pregando da mesma forma. Já venho cortando esses excessos de linha, pra ficar um trabalho mais limpo, mais fácil. Agora eu vou colocar a alcinha já de uma vez. Que eu dobro ela ao meio, depois abro, e dobro ao meio novamente. Aqui eu vou passar uma costura, pra segurar essa alcinha no lugar. Esse é opcional, tá? Isso aqui eu vou colocar aquela argolinha de chaveiro, pra colocar a chave. Mas se não quiser, não precisa. Aí aqui, ó, essa é a argolinha que eu vou utilizar. Dessa forma. Aí que eu passo ela aqui por dentro. E vou posicionar aqui no meu tecido. Vou colocar aqui a distância logo abaixo do zíper, tá? Aqui tá no meu lado direito do tecido. E quando a gente virar, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou dobrar ela aqui ao meio. Colocar um alfinete, pra marcar os dois lados bem certinho, pra passar o cursor. Aqui eu sempre corto um pedacinho, os três dentinhos do zíper. Que eu acho mais fácil pra montar o zíper dessa forma. Eu passo o cursor um pouquinho de um lado, seguro. E encaixo o outro lado. E puxo. Pra mim, essa é a forma mais fácil de montar o zíper de metro. Aí eu fechei ele todo. Agora eu vou abrir um pouquinho novamente. E ir com o cursor até a metade da bolsinha. Que eu vou deixar ela fechada, pra ficar mais fácil pra trabalhar com ela. Aqui eu passo, seguro. E venho com ela até o meio. Agora eu vou desvirar ela aqui. Com cuidado pra não abrir o zíper. Aí eu esqueci de falar. Se você quiser quiltar, fazer um matelaçado, alguma coisa no tecido estruturado, também fica bem legal. Esse meu aqui não tá com nada. Só tá estruturado mesmo. Mas fica bem legal. Aqui eu venho a certo, né? O tecido do forro, pra ele não ficar torto. E vou posicionar. Aqui tá vendo onde tá a alcinha que eu preguei? A gente vai colocar, encostando nela, a dobra. E vou alfinetar. Aqui pra ficar bem certinho. Embaixo eu acerto aqui o tecido também, principal. E alfineto. Aí aqui do outro lado eu vou medir. Pra ficar bem certinho, igual a esse. Aqui tem dois centímetros. Então, do lado de cá também tem que ter dois centímetros. Pra bolsinha ficar certa. Senão ela fica torta, né? E aqui do outro lado eu coloco outro alfinete também. Agora eu vou passar uma costura com a distância de um pezinho de máquina. Pra fechar. Dou um retrocesso em cima e embaixo. No início e no final. Do lado de cá a mesma coisa. Essa é uma peça fácil demais de ser feita. Se inscreve aí no canal. Ative as notificações pro YouTube te avisar assim que eu postar um vídeo novo. Não fica de fora não. Todo dia tem vídeo novo aqui. Então, já corre. Clica aí no botão de se inscrever. Clica no sininho de todas as notificações pro YouTube te avisar. Pra você não perder nada. Que agora eu já cortei o excesso de zíper. Que tava sobrando. E eu vou passar um viés. Aqui, ó. Dobro meio centímetro aqui em cima. E vou começar a pregar. Se você quiser, você pode pregar com o viés do próprio tecido também. Que fica muito bom. Agora eu vou cortar. Sobrando um pouquinho de viés. E vou dobrar ele aqui pra dentro. E vou virar. Que eu vou dobrar ele pra dentro. Pra diminuir o tamanho dele. Pra ficar bem certinho. Dou um retrocesso. E venho costurando. Até o final. Essa é uma peça muito fácil de fazer. Essa é nível iniciante. Então, todo mundo consegue fazer ela aí. Ela não gasta tanto tecido. Não gasta muito material. É uma peça super fácil. Rápida de ser feita. Neste tamanho. Com esse tipo de material. Sugestão de preço de 5 a 10 reais. Mas o valor vai depender também do custo do seu material. Eu tô calculando pelo custo do meu material aqui. Por exemplo, no zíper eu pago 37 centavos o metro do zíper. O tecido, o tricoline, 17,90 ao metro. O tecido de forro, que é um tecido inferior. Então, eu gasto menos. E é super rápido. Então, dá pra vender um valor bem acessível. Pra você ganhar na quantidade. É que agora é só abrir com cuidado. E vir desvirando a peça. Essa argolinha do chaveiro, eu compro ela no milheiro. Um pacote com mil. Então, sai muito barato também. Então, esse valor, você tem que colocar ele todo na ponta do lápis. Pra você calcular o preço da sua peça. Aqui eu vou esticar aqui um pouquinho. Chegar no lugar com a minha tesoura. Sem ponta, tá? Pra não furar o tecido. Prontinha a nossa peça. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.